Mercado do Hotel, espectador, DDD 3399111443, aí sim, é o Gabigol que mandou, obrigado Gabigol, aí, aqui, respeite minha flor, respeite minha flor, ó, beijo pra essa linda, aí, Nico, vem tomar cafézinho, biscoitinho, aí sim, ó, 82 anos na flor da idade, dona Mafisa, é vovó do nosso repórter cinematográfico, Vitor Cui, como diz lá o vereador Gabriel Gusmão, ele fala, Vitor Cui, Vitor Cui, e apaixonada com balanço geral, e comigo também, me abraça aqui, vovó, toma meu cheiro, meu abraço, não vou dançar de novo não, viu, Gabigol, já dancei pra ela aqui, beijo, viu, vovó, parabéns, 82 anos, eu chego lá, próxima, Boa tarde, Nico, essa é a minha família, estamos aqui ligadinhos, meus filhos que pediram pra mandar essa foto nossa, manda um balanço pra eles, Heitor e Clarissa, vocês são feras, é o André, Heitor, Clarissa, Lamoni, arriscam da questão, estão perto de onde? Não, local, não preciso falar a cidade não, é praia, não é, Lamoni, não é, peixe pra tudo que é lado ali, olha o visual da turma, ah, isso aqui é vida, falando nisso, tem um amigo meu que tá aqui, ué, tá saindo de feras hoje. É, balança, Nico, seu lindo, balança, Marcinha, tamo junto, como uma boa maneira, uma boa mineira, né, maneiro, é que vai chegando sexta, eu começo a trocar o i pelo ar, sabia? Ué, eu vejo um copo d'água, acho que é refrigerante, é, eu vi um pedaço de pão na mão dele, achei que era frangassado, é, é, que tá chegando a sexta, vamos lá, Como boa mineira que sou, sou uma das fãs do balanço e de vocês, aí sim, hein, tanto você que amamos por fazer um excelente trabalho, quanto sua produção, que é show, tá vendo aí, produção? Aplausos para a nossa reta guarda, ó o outro, o outro só quanto dele é gato, ó lá, Deus vos abençoe sempre, um mega abraço para meu amigo cantor Rafa Radamã, que hoje fará uma participação no programa, Amo todos vocês, mil milhões, e a Marcinha deu até um spoiler aí, né, meteu um já já aí para o cantor, próxima! Boa tarde, Nico, gostaria que você mandasse parabéns para minha filha Larissa, meu presente de Deus, você e seu programa são líderes de audiência, abraço, querido amigo Raquel Nascente, Quando eu vejo aqui sua filha Larissa, eu fico pensando, Raquel, ficamos velho, hein, eu lembro da Larissa, nasceu a Larissa, olha lá, já tá, mulher feita, grandona, né, tá aí, já estudando, né, Kel? Tem uma mensagem aqui, ó, hoje é dia da princesa da minha vida, filha, diz a Kel, você é meu orgulho, desejo muitas felicidades, que Deus te abençoe por vida e saúde, e que realize todos os seus sonhos, mamãe te ama, parabéns, I love you! Raquel Nascente, um beijo para a família Nascente, essa turma aí é do meu coração, viu? Boa tarde, Nico, aqui é o Healer, tudo bem? Tudo jóia, passando para desejar um feliz, achei que é Feliz Natal, pai, então, meu, feliz, né, feliz final de semana para vocês do BG, estou ligado assistindo vocês na Casa da Sogra em Coroacim, rapaz, tem moral, hein, na Casa da Sogra, hã? Aí, isso que é, que gênero, hein, que gênero, próxima, não falou o nome da Sogra também, não, boa tarde, Nico, tudo beleza? Tudo beleza, é o Nilson, do Penho do Cassiano, vocês são nota mil, ô Nilson, Penho do Cassiano tem história particular com ela, que é um distrito, né, lá tinha um cartório, que é do amigo do meu pai, aí, meu pai, a gente nascia aqui, meu pai levava para registrar no cartório do amigo, para prestigiar o amigo, é, meu registro foi no cartório de Penho do Cassiano, Próxima! Olá, Nico, boa tarde, eu sou o Marciano, Bom Jardim, Patinga, hoje é aniversário do meu amigo Cláudio, manda parabéns para ele, ele mora em BH, alô, Cláudio, um abraço para você, em nome do Marciano, Marciano, que é amigo do Marroquino, Marroquino veio uma vez por semana, me dá moral ali no, no camarim ali, mas tá tudo filé, ô Marroquino, tamo junto, próxima! Próxima, Nico, oi, acabamos de chegar do Ultrassom e saber que o Emanuel vem aí, ó, Emanuel que quer dizer Deus conosco, é o nome dos nomes mais lindos que existem em Emanuel, Emanuel provavelmente só perde em termos de nome para Nicomédio, que Nicomédio é um nome, assim, bonito também, né, Paticinho? Próxima! Não, daqui a pouco tem mais, né, tem mais uma! Era melhor eu ter seguido, né, não ter lido essa aqui, cestou e nós estamos como? Só no Brigadeiro, na melhor hora, juntos no BG, Claudinei de Goiânia, no bairro Almas, onde é que você mora no bairro Almas? Eu queria que você morasse nesse bairro, bairro das Almas, aqui, ó, na hora que a Vivi tava lá com a gente, fazendo o Super Valley, ó, rapaz, brigadeiro, sem a butina, ele volta pro campo hoje, pra plantar alguma coisa, pra cuidar de gado, volta mais não, né? Já era, já era! Valeu, Claudinei, tamo junto!